No despertar do século 20, a geopolítica internacional passava por grandes mudanças. Um país em especial ganhava cada vez mais influência, seja ela econômica, diplomática ou militar. Era os Estados Unidos da América, país que até os dias de hoje exerce grande influência mundial, especialmente no continente americano. Parte do mundo é essa que, devido à proximidade, era considerado estratégico e de suma importância para os planos de Washington. Claro que o Brasil não poderia ser diferente, visto que os Estados Unidos foi um ator muito presente em diversos capítulos importantes da história brasileira no século 20, exercendo influência direta em nossos assuntos, especialmente no golpe de 31 de março de 1964. Mas, antes de tudo, o que realmente motiva e porque os Estados Unidos é tão presente em questões internas de seus pares no continente americano? Bom, para entendermos a força dos Estados Unidos no continente americano, voltemos ao já distante ano de 1823. O presidente da época, James Monroe, dos Estados Unidos, aproveitando a onda de independências na América Latina e a saída cada vez mais acentuada de potências europeias do continente americano, emite um discurso no Congresso que ficou conhecido na história como a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, em linhas gerais, consistia em o esforço para a diminuição da influência europeia no continente americano com a proibição de novas colônias, a não intervenção em assuntos internos dos países americanos e o comprometimento de que os Estados Unidos não se intrometeriam em assuntos europeus. Era o famoso América para os americanos. Só que, na prática e com o passar dos anos até o início do século XX, ficava cada vez mais claro que as intenções da doutrina Monroe residiam nos profundos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América para seus pares mais fracos dos Estados Unidos e no preenchimento de um vácuo de poder. Ou seja, os Estados Unidos seriam a potência hegemônica do continente e tudo o que contrariasse seus interesses seria suprimido. E isso ficou completamente explícito na década de 10 do século XX, com o endurecimento oficial da doutrina Monroe, com o chamado Big Stick durante o governo do presidente estadunidense Theodore Roosevelt. A partir deste momento, os Estados Unidos tinham uma posição de política externa com áreas de política imperial para com as Américas. Ou seja, foi nessa época que começaram a acontecer as grandes obras na América Latina financiadas pelos Estados Unidos. Um exemplo disso é o Canal do Panamá. Após duas guerras mundiais, a hegemonia americana seguia em vento em pompa até o ano de 1959, quando um grupo de jovens militares revolucionários liderados pelo argentino Ernesto Guevara e o cubano Fidel Castro lideraram um movimento que ficou conhecido como a Revolução Cubana. E em pleno contexto de Guerra Fria, a Revolução Cubana foi um grande levante contra a máxima do América para os americanos, pois os cubanos eventualmente se alinharam com a União Soviética, potência comunista eurasiana, antagônica aos Estados Unidos da época. Isso causou enorme temeridade em Washington, e a equipe da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, juntamente com o corpo da Secretaria de Defesa, começaram a ter medidas mais restritivas ao avanço comunista no continente americano. E o que se viu a seguir foi de fato um patrocínio velado a diversos golpes de Estado e ditaduras pró-Estas Unidos no continente americano. Mas, como é que isso chegou especificamente no Brasil? Bom, após a Revolução Cubana, no Brasil emergiu a presidência da República o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, juntamente com a reeleição do então vice-presidente trabalhista, João Goulart. Jânio Quadros, ao contrário do que era esperado, adotou uma política externa ineditamente independente, e foi buscando novos mercados para exportação de manufaturados, estabelecendo relações com a China e fazendo a marcante condecoração do ministro da Indústria e revolucionário de Cuba, Ernesto Guevara, trazendo os olhares estadunidenses para o Brasil. E foi naquele ano de 1961 que Kennedy apresentou um plano polêmico e não menos histórico, chamado Aliança para o Progresso, que imaginava-se ser um plano Marshall para a América do Sul. Oficialmente, um programa de cooperação econômica entre os Estados Unidos e os países da América Latina, duramente criticada por lideranças brasileiras como a de Leonel Brizola. Ele argumentava que o programa seria um suposto financiamento americano para políticos alinhados com Washington, restritivo aos políticos de apelo popular. Fato é que, após sete meses de presidência, Quadros renuncia e em seu lugar sobe ao poder João Goulart. A Aliança para o Progresso se mostrou uma arma impeditiva poderosa contra a presidência de João Goulart. Isso porque ela se mostrou pouco efetiva na cooperação econômica e mais aguda na direção da estabilização sob a óptica estadunidense. Logo de cara, visando a estabilização, políticos beneficiados pela Aliança para o Progresso se articularam para a retirada do poder do presidente Jango. Em seguida, eles mudaram o sistema político brasileiro para um semipresidencialismo barra parlamentarismo brasileiro, em que o 33º primeiro-ministro seria o deputado federal de Minas Gerais, Tancredo Neves. Mas, mesmo com toda essa manobra para minar o novo governo, ele de cara havia causado calafrios em Washington e no seu corpo diplomático. Então, um personagem crucial e pouco falado por aqui, se tornou uma peça-chave nos bastidores de como os Estados Unidos se comportariam com um líder trabalhista no Palácio Planalto. O embaixador especialista em Brasil da Universidade de Harvard, Lincoln Gordon. O embaixador Lincoln Gordon, pouco depois da aposta de João Goulart, em linha direta com o presidente John F. Kennedy, alertou firmemente que João Goulart, na presidência do Brasil, representava uma grande ameaça para os interesses de Washington e que o Brasil com João Goulart não viraria Cuba, e sim uma grande China dentro do continente americano. Inicialmente, no começo do ano de 1962, o presidente estadunidense recebeu seu par brasileiro para um encontro na Casa Branca e, por incrível que pareça, inicialmente houve uma diminuição das tensões, visto que Kennedy simpatizou com seu colega brasileiro. Mas a desconfiança voltou e chegaria ao seu ápice quando Jango percorreu e articulou uma campanha plebiscitária pelo presidencialismo, que acabou por ser um esforço bem-sucedido, visto que em janeiro de 1963, Jango teve seus poderes restituídos. Nesse mesmo ano, Kennedy de fato considerou uma invasão militar clássica e uma aplicação da prática da política do Big Stick, visto que o embaixador Gordon aumentava o tom e acreditava que o Brasil estaria flertando com o comunismo, atrapalhando a hegemonia estadunidense dentro das Américas. E, logo em seguida, a história se impôs. O presidente Kennedy foi assassinado em uma passeata na cidade de Dallas, no Texas, o que fez com que todas as cartas se embaralhassem. Em seu lugar, subiu ao poder um velho político do Texas com longa carreira de serviço público, chamado Lyndon B. Johnson, um sujeito bem mais linhadura e com bem menos jogo de cintura do que Kennedy. O presidente Johnson assumiu os Estados Unidos em um momento delicado da América Latina, com diversos problemas de instabilidade em países sul-americanos, como a Argentina, o Brasil e a Bolívia. Ao longo de 1963 e até o derradeiro dia, 1º de abril de 1964, Lyndon Johnson e os assessores capitaneados pelo embaixador Lincoln Gordon, com a anuência do então secretário de Estado Dean Rusk e o chefe de defesa Robert McNamara, um das figuras históricas da Guerra Fria e teóricos da Guerra do Vietnã, se articularam para apresentar uma alternativa de poder no contexto brasileiro. E dentro dessa realidade brasileira, Jango, um líder trabalhista proeminente, cada vez mais se aproximava dos sindicatos e de ideias antagônicas à ideologia norte-americana, como a reforma agrária. A guinada no discurso de Jango, cada vez mais causava inquietudes dentro dos quartéis brasileiros e dentro da chefia do Estado norte-americano. O que se viu a seguir foi um plano muito bem arquitetado e sólido para a remoção de Jango em documentos e telegramas revelados recentemente pelo governo norte-americano. A partir daqui, o que aconteceu foi o seguinte, um tenente-general norte-americano chamado Vernon Walters, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e adido militar dos Estados Unidos para o Brasil, torna a chave para entender a complexa trama. Walters era amigo de um militar brasileiro que conheceu nos sangrentes confrontos da Segunda Guerra Mundial. E esse militar era ninguém menos do que o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele que foi a grande cabeça do golpe que viria a seguir e o primeiro ditador do período militar. Adentrando em março de 1964, no dia 13, um discurso histórico de Jango Gullar, conhecido como o Discurso da Central do Brasil, tornou sua permanência insustentável na visão de Washington e do alto comando militar brasileiro. Rapidamente, Vernon Walters, justamente com o embaixador Lincoln Gordon, em sintonia com as diretrizes da inteligência americana, articularam planos concretos visando a derrubada do regime vigente. No final daquele mês, os quartéis se mobilizaram para a queda de João Gullar com o tácito apoio dos Estados Unidos. Porém, dentro do mesmo corpo militar, havia legalistas que eram contra a queda do governo de Gullar. E havia um risco silencioso de uma eclosão de um conflito pesado entre legalistas, que vinham principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, e o grupo liderado por Castelo Branco, que queriam a deposição imediata. É justamente dentro desse conflito interno que entra a influência norte-americana. Em seguida os telegramas e documentos oficiais, os Estados Unidos acabaram por conspirar em duas operações decisivas e simultâneas para o golpe. O primeiro ficou conhecido como a Operação Popeye, que foram ações patrocinadas pelos Estados Unidos dentro do estado de Minas Gerais em suporte ao derrubado do regime. Visto que, Minas Gerais ainda tinha uma concentração de tropas legalistas, que faziam antagonismo à posição conspiracionista do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, um dos políticos mais beneficiados pela Aliança pelo Progresso. E essa foi facilmente executada, uma vez que não houve maiores levantes. O principal, mais decisivo e dramático plano ficou conhecido como a Operação Brother Sam. Autorizada diretamente pela Casa Branca e comandada por Lincoln Gordon na parte civil e Vernon Walters na parte militar, era um exercício de guerra com o objetivo de invasão territorial e a garantia da ordem e contra eventuais levantes progular. Segue aqui o áudio oficial da conversa. Nós tivemos uma reunião com o Bob McSprin, Max Taylor e General Calmera, que chegou ao noite. E nós decidimos, na base da informação que veio este dia, de começar a fazer a naval task force, mas sem compromisso. Eu acho que devemos fazer cada passo que pudermos. ser preparado para fazer tudo que precisamos fazer, ou seja, como se fosse em Panamá, se isso é at allo possível. Ok. Mas nós estamos caminhando todas as possibilidades. Eu vou deixar todos os imaginos, ou ingenuidade, ou cartão de outfit, ou maconha, ou uralha, ou magnamira. Era literalmente toda a tropa americana para o Caribe. Mais de 20 caças, porta-aviões, navios de tropas terrestres e diversos destroyers foram enviados no meio do mar a algumas milhas náuticas de distância do Rio de Janeiro, já em território nacional. Resumindo, era um corpo militar sólido, pronto para uma guerra aberta, de diversos dias, com objetivo claro de troca de regime. E o que se viu a seguir, foi o que todos nós sabemos. Os grupos de Humberto Jalencar Castelo Branco, com forte apoio americano, tomaram o país em nome da democracia e o transformaram em uma ditadura militar, que manteve seu poder por mais de 20 anos, feriu em diversas ocasiões direitos civis, liberdades democráticas, como a de imprensa e a de expressão. Todos esses direitos e liberdades que continuaram sendo garantidos e preservados nos Estados Unidos da América até hoje. País que nunca passou por uma ditadura militar. Bom, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, me fala porque você não gostou, e se você gostou, você me diz porque você gostou. Se você tem alguma dica, algum comentário, alguma sugestão, alguma leitura que você acha que seria legal fazer, algum tema que você gostaria que eu falasse a respeito, comenta aqui embaixo. Então é isso aí velho, se inscreve aqui no canal, dá seu like no vídeo, ou seu dislike também, se inscreve aqui só para xingar a gente, se for o caso. E é isso aí, falou, tchau tchau!